Na sequência das comemorações do 65º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montalagre, alguns dos reis soldados da Paz reuniram-se e nós passámos lá para ouvir alguns registros. O sócio fundador, António Santos, foi uma das pessoas com quem pudemos conversar, contou-nos como tudo começou. Foi em 68 que nós começámos com isto. Foi uma conversa muito banal que tivemos com o Padre Zé, o Padre Zé depois foi feito com o Dr. João, o Dr. João ou tinha que extinguir isto ou tinha que avançar, depois veio ter comigo se nós realmente me dava com o Manoel Coligno Árabe, disse que sim, mas disse que não me metesse nisso, mas ele teimou, lá nos meteu aos três e lá ficámos, em comissão administrativa, a peça foi dois anos, não tenho certeza, mas dava a impressão que foram dois anos. Fomos ao Porto e ao inspector de incêndios, deu-nos logo ali uma luzinha verde para continuarmos, começámos com isso, fomos aí levantar umas mangueiras que andavam para aí a regar hortas dos labradores, buscarmos um machado que já não sei onde, depois resolvemos comprar este jipe. Comprávamos os três, assinámos os três as letras para o jipe Viri, veio o jipe, continuámos e depois nós, em lugar de sermos diretores, também éramos bombeiros, não escritos como bombeiros, mas éramos bombeiros, fui a vários incêndios, o primeiro incêndio que este jipe teve foi em Castanheira, não conseguimos ferrar a bomba, tivemos de focar a velha, lá foi a velha comandante, mas correu bem. O segundo incêndio que este jipe teve foi em Arcos, ainda lá morreram umas duas vacas, não sei como é que foi aquilo, e engraçado que foi num dia que um autocarro devia ser uma automotora, teve um acidente em São Domingos, morreram duas pessoas. Foi nesse domingo, nunca me esqueceu. E ali para o futuro, continuámos com a nossa vidinha, incêndios em Travassos, também tivemos um incêndio em Travassos bastante duro, onde morreu também uma pessoa, também fui eu lá, incêndio na Vila da Ponte, onde levei 17 bombeiros atrás do jipe, nem tinha direcionado tipo que os deixaram em São Vicente e depois foram apoiados por um carro da Câmara para a Vila da Ponte, e foi isto. Depois da nossa parte administrativa começou a direcção, onde foi tudo o presidente e nós continuámos até hoje. José Silva, mais conhecido como Zé do Mariano, orgulhoso dos seus 27 anos de casa, fala das várias funções que aqui teve. Trabalhei aqui muitos anos, comecei em 1972 como motorista dos bombeiros. Depois fui, além de motorista, fui para a direcção. Fui aqui secretário dos bombeiros, muitos anos, não sei quantos, mas muitos anos. A minha esposa foi para aqui inaugurar este quartel em 1981, era quarteleira e eu fazia todo o serviço de noite de ambulâncias. Era funcionário do tribunal, mas fazia aqui todo o serviço de noite. Depois, no tempo do comandante Zé C. Afonso, nomeou-me ajudante de comando. Quando o Zé C. Afonso foi embora, até do interregno do Zé C. Afonso, até ser nomeado comandante Neno, fui eu comandante interino. E, portanto, tenho uma vida aqui nesta casa muito longa. 27 anos de trabalho efetivo. Num grupo como este, as histórias não são só de desgraças. A camaradagem, a brincadeira, o humor também marcam presença. Estes ex-bombeiros partilharam algumas histórias mais divertidas connosco. Vou contar uma história aqui dos bombeiros que se passou aqui connosco, nas camaradas, há muitos, muitos anos. E com um amigo nosso estávamos aqui numa noite, nos jeios, e depois na hora de irmos para os camaradas dormirem e alguém se lembrou de fazer uma brincadeira a um colega nosso. Então, o que é que fizemos? Fomos arranjar um fato macaco, enchemos-lo de palha, pusamos-lhe umas galochas, um capacete, umas luvas e fomos-lhe pôr na cama do tal bombeiro. Mas, assim, um bocadinho todos contentes e tal, uns para ali acima. O tal nosso amigo começou-se a despir e tal, foi para entrar na cama e viu lá aquele sujeito e então virou-se para ele e disse-lhe, ah, estás na minha cama, então eu vou dormir para casa. Vestiu-se e foi-se embora. Aconteceu-me quase como um vizinho que havia aqui em Pedroso, que vinha dos casais e quando deu conta a roda motorizada já lhe vinha à frente, de trás. E me aconteceu-me uma coisa, íamos para um incêndio para ajudar os bombeiros de boticas e ao chegar ali ao cruzamento de Gralhós, fiquei sem uma roda de trás e ia só com três. Mas pronto, acabei por desistir e não fui. Portanto, acontecem muitas peripécias. Muitas. Posso dizer que nós éramos oito bombeiros afetivos aqui por mês e naquele dia que o Comandante-Geral tinha que fazer uma bistoria, chegou aqui ao quartel e só éramos dois bombeiros. E eu tive que fazer dos dois, fazer vinte, sair da garagem, entrar do outro lado já com outra roupa, sair da garagem, entrar no bar, sair do bar para passermos muitos e éramos só dois. E o Comandante não deu conta que só éramos dois. O Comandante-Self e o Comandante Regional do Porto, de helicóptero, que aterraram aqui e eu só tinha dois bombeiros para apresentar a formatura, fazer guardador ao homem. Éramos só dois. Testemunhas. Era a Quarteleira e o Zamariano. Nunca mais me esqueço dessa também. Dois bombeiros para oito. E ele não se apercebeu que só éramos dois. Também de momentos tristes se faz a carreira de bombeiro. Alguns partilharam as saídas mais marcantes. Houve muitas saídas complicadas e eu infelizmente estou ligado a uma saída que foi um... Eu e mais dois colegas que deixámos herder um carro completamente novo em Travaços, que foi o que mais me gostou desde que fui bombeiro. Inclusive um colega me andou para ficar lá com o carro, mas ainda bem que só ficou o carro. E pronto, foi o que mais me gostou desde que fui bombeiro. Tendo a Morilha, que herderam seis ou sete casas seguidas. E nós, sem o material que temos hoje, era tudo a poder de braço, tudo a poder de balde, tudo a poder de bastão. Nunca mais me esqueço, cada vez que virava de cima dos telhados, atravessar a rua a agulheta, metia a agulheta para dentro das caixas do centeio e dava explosões como garrafas de gás. Assustava toda a gente. Não sei, não conseguimos salvar nada, infelizmente. Matamos, matamos, matamos e não conseguimos fazer nada. Não havia nada a fazer, fomos tarde demais, trabalhamos, damos o melhor. Não sei como é que acabou a história, fatigados e tristes por não termos conseguido tirar nada, nada, nada dentro das casas. Pôs-se para o incêndio, era na aldeia em duas casas. As casas eram de como? A gente viu-se à rasca, viemos, combatemos o incêndio, mas não se pode fazer nada. Só que não deixamos de gastar, para ir para outras. Chegamos, viemos embora, já trabalhava na escola, tomei o meu banhinho. Só daí por dois ou três meses acontece-me um problemazito de espectração no pulmão, que era o broncopolemonia. Na altura até chamava a tuberculose. Mas, felizmente, curei, tive três meses em conglescência. Não podia ir à escola. Pronto, felizmente, estou cá. E tornei a continuar nos bombeiros. E hoje continuava na mesma e hei de continuar, enquanto pudera. Foi uma que me magoou bastante. Só tínhamos o jipe, como digo, e o jipe era difícil, porque tinha que se procurar a água, às vezes, muito longe. Muito longe. As motobombas eram fracas, não transportavam a água até o local do incêndio. Tinha que se fazer um transbordo num tanque que tínhamos. E houve um incêndio em loibos, que ardia de um lado e do outro. Os palheiros ardiam de um lado e do outro. E nós, uns franganitos, impotentes quanto aquilo, mas lá conseguimos dominar aquilo. E então fiquei um bocado chocado. Foi um dos incêndios que mais me chocou, que quem tinha ateado o fogo teria sido um indivíduo que foi fumar para um palheiro. E então, quase no final, até foi o bombeiro Acácio Nabuco que entrou lá dentro e fiquei magoado quando vejo o moço com a criança ao colo. Lembram ainda que pouco ou nada tinham na altura. Apenas um veículo que agora está à disposição e a vontade enorme de ajudar e socorrer ora pessoas, ora bens. O quartel tivemos que arrendá-lo ao seu secundino. Parece que pagávamos 700 escudos por mês. Mas quem não pagava isso era a Câmara. A Câmara que se responsável para pagar esse arrendo. E lá continuámos. Fracos poços. Naquele tempo que nós saíamos ali, aquela gente toda ali da Portela, que nós queríamos sair e não conseguíamos, se juntava-se ali toda a gente a ouvir tocar a sirena. Portanto, comprámos essa sirena, pôs-me lá num poste. Nós não tínhamos nada, não tínhamos sequer... Como lhe digo, tínhamos o jiu-jitsu, depois veio uma motobomba, tínhamos um tanque de lona, foi a primeira coisa que tivemos. Não tínhamos material, não tínhamos nada. Não havia carros, era através de bastão. E sabe Deus que nós, os bastões, tínhamos que fazê-los nós. Não comprávamos, éramos nós de mangueiras arrombadas. Antigamente não se usavam tanto fardas, íamos tanto para um incêndio descalços, de galochas, quando tocava a sirene, íamos com caldeiro, com balde. Apesar de já não poderem ser bombeiros no terreno, a sua ligação permanece à casa. Ainda continuo, desde 68 até hoje ainda cá estou, na direcção, a Assembleia ainda cá estou. Continuo a manter as relações, já ando sempre por aqui, tenho aqui dois filhos também bombeiros, já é de família, e espero que ainda haver aqui os netos. Portanto, isto já é tudo de família, tenho aqui o irmão também bombeiro, pronto, já nascemos para ser bombeiros. Assim como a saudade de outros tempos. No fundo, passaram-se coisas boas, coisas más, passou-se tudo. Temos sempre saudades desse tempo, não só por isso, mas até por idade, tínhamos. Tenho saudades desse tempo, porque eu ainda sou relativamente novo, e pronto, e custa-me ver também, andar aqui o pessoal, e eu também gostava de cá andar, mas também, tudo tem o seu tempo, e o meu tempo também acho que já, já fiz aquilo que podia para os bombeiros, e estou contente pelo tempo que cá passei, e tudo acaba, e o meu já acabou. Quando lhes perguntamos se acham que o papel do bombeiro era reconhecido pelas pessoas, as respostas são variadas. Penso que não, mas, no nosso tempo não, mas hoje, se calhar já, hoje em dia já é reconhecido, e até digo mesmo que é gratificante ser bombeiro hoje. Hoje ser bombeiro voluntário já é muito gratificante, porque as pessoas reconhecem o trabalho que a gente faz. Acho um trabalho que ninguém reconhece, ou pouca gente reconhece o trabalho que muitas vezes os bombeiros fazem. Deixam a família em casa, toca a sirene, fica a mulher, fica os filhos, fica a vida toda para trás, e a gente vai, por vezes não sabe o que lhe vai acontecer, mas vai, vai sempre, e há muita coisa que ninguém reconhece no bombeiro. E ele dá tudo e fazemos coisas muitas vezes que se pensássemos nós fazíamos. Mas, pronto, é a vida. E é assim que começou e é assim que há a terminar. João Rodrigues lembra as principais diferenças entre os incêndios de hoje com os do seu tempo. Na altura não havia incêndios tanto nas florestas como há hoje. não havia. Havia mais compreensão, não havia tantos criminosos. Nas aldeias, aqui era, e os incêndios piores. Fosse nas aldeias, fosse numa vila, porque havia casas de como, não havia tantos cuidados como há hoje. Para a última pergunta, deixamos a que talvez seja a mais difícil. O que significa ser bombeiro? Significa adrenalina, significa aqueles nervos que, pronto, é qualquer coisa especial quando toca a sirena, nem nos procura nada, é só o pensamento que temos de aparecer no quartel e tentar fazer qualquer coisa para os outros. Tenho 103 anos, mas se um dia precisar dar apoio à população, seja quem for, estou aqui para prestar serviço à comunidade, porque é isso que nós temos que fazer. Não estou arrependido a ser bombeiro. Espero, bem, que todos os meus colegas bombeiros atuais que pensem assim, que não se arrependam de fazer bem à comunidade. Se calhar um vício, ainda hoje, quando falam nos bombeiros, sinto o aperto, não sei explicar por um. Muitas são as histórias que estes e outros bombeiros têm para contar, mas aqui deixamos algumas que quiseram connosco partilhar. Tocou a sirena por volta da meia-noite, mais ou menos, tocou a sirena e nós só tínhamos uma viatura, era a única viatura que nos servia, que era este jip que está ali fora. E, portanto, eu lá fui, que eu na altura, não sei se era comandante interino, se ajudante, e lá fui. Lá fui para o São Domingos para a Morgada. Andamos lá para apagar o incêndio florestal, e, às alturas tantas, aparece-me lá o presidente da associação, que era o senhor Augusto David Freitas Moraes, num carro particular, não sei se era dele, se era um carro particular, lá apareceu, como aparecia muitas vezes, e, portanto, associou-se aos bombeiros no combate ao incêndio. Eu recordo, recordo mais, porque ele levava uma roupa branca, uma camisinha branca, uma calça branca, e apagaram o incêndio no meio das gestas. Toda a gente imagina como é que aquilo ficaria. Pronto, mas lá andemos, apagamos aquilo, lá para as quatro ou cinco da manhã, apagamos aquilo, e já estamos na fase de rescaldo, e encaminhávamos-nos até o final do incêndio, a ver se a coisa estava bem feita, se não estava, e então estava lá a brigada florestal. Brigada florestal, ou seja, estava lá o engenheiro florestal, com mais de um guarda ou dois e estavam a tomar qualquer coisa em cima do capão do jipe. O homem estava tão zangado, porque nós apagámos o incêndio, que aquilo naquela altura não era connosco. O homem olhou para as calças, viu que aquilo estava mais preto do que branco. E então, pronto, chegou ali acima, quando viu aquele aparato, só me diz para mim, diz, ó Silva, desmobiliza o pessoal e vamos embora que isto não é connosco. E viemos embora, deixamos lá os homens. No dia de Santo André, não dávamos conta do tempo passar, já era dia, fomos para lá, eram para aí umas 10 da noite, já era dia, chegamos à casa, eu e um vizinho meu, que posso dizer o nome, Américo Vasques, vamos deitar, diz, não, pai, é dia de feira, e fomos para a feira, todos sujinhos, e mesmo assim fomos para a feira. Isso são coisas que quem trabalha por gosto não cansa. E não tenho pena dos anos que estive aqui e continuo a gostar dos bombeiros, como continua toda a gente, e gostar da minha terra, que é a minha terra e continuar a ser. Depois de quase uma semana inteira de trabalho, salvo erro, foi a Ribeira de Pena, fomos para lá pedidos, chegamos ao quartel, fatigados, fatigados, que o nosso comer era só Santos, só Santos, quantas e quantas vezes durante o dia não tínhamos direito a uma Santos, só trabalhar, só trabalhar, e no dia de regresso nunca mais me esqueço, chegamos ao quartel, à entrada da parada, deitamos os braços no chão, com aquelas costas no cimento, e dizer um, salvo erro, foi desteiro, se tocasse a cirana para irmos juntos aos incêndios, nós iríamos, e nós dissemos, não, e tocou o telefone, tocou o telefone, e a Diluinda disse, tenho pena de vós, meus meninos, mas tedes que sair, e fomos, fomos para Cambeses, um dia de feira, de inverno, dizem que foi um gato, que estava à lareira, e da lareira para o palheiro, pegou fogo ao palheiro, e fomos lá, a toda a pressa, toca abrir a água dos tanques de rega, com palha, com erva, com aquilo que havia nas mãos, arrancar paralelos, e eu, eu ali fui o chefe, pus-me à entrada da porta, porque alguém me disse, não deixes entrar ninguém, porque a mulher tem muito ouro, confiou em mim, e eu não deixei entrar ninguém, sujeito a padroeira, que estava mesmo a partir-me, caísse em cima, e eu não deixei entrar ninguém, pois os meus colegas, apagaram tudo, 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 ficou simplesmente uma peneira, que tinha comprado na feira, e o ouro que ficou dentro de um pote, diz o tal homem que me confio, vais ter uma gratificação, até hoje, é amizade, eram para aí umas 4 da manhã, telefonaram para nós, toca a cirana, fomos para o barracão, 6 bombeiros, de inverno, um gelo, que rechava, era o Chico Vilarelio, no rio, a conseguir pôr a motobomba, do rio cá acima, e eu com um desprezo tão grande, com o amigo que era do homem, e a função que me combia, era eu, e o Gonçalves, vim ao João Carola, e mais 2 ou 3, não me recordo quem era, e eu subi para cima do atolhado, e disse, Sr. Fernando, não se preocupe, que a casa, daqui o incêndio não passa, e não passou, pois eu fui o maior medo, que eu apanhei na minha vida, cada vez que virava a agulheta para baixo, eram sprays, era arroz, era, todos, tinha um armazém, tinha uma loja, um calor imenso, imenso, mas eu em cima das telhas, as telhas aqui à minha frente, eu sentado no cúmio, e não arredei pé dali, maluco, mas, disse, e cumpri, daqui não passa, e não passou, para a casa dele não chegou, nem às bombas de gasolina, felizmente. Essa noite é inesquecível para mim, poucos anos de prática, mas que vale, é a nossa sabedoria, é a nossa entreajuda, nós somos poucos, mas considero, e digo em todo lado, somos poucos, mas somos bons. Também, outra que me recordo, em Santo André, do incêndio em Cambeses, fomos para Cambeses, o Tuto, o Presidente, foi-nos chamar, opa, temos que ir a Santo André, que andam a arder as medas, toda a noite, toda a noite, nós, que estávamos a virar as medas, aliás, o colmo, não tínhamos grandes problemas, o problema é o das motobombas, que cada vez que virávamos a palha, furávamos as mangueiras, reventavam, isso é que era sacrifício, hoje os carros levam água, antes não, tinha que ir buscar a quilómetros, posso dizer a dois quilómetros que íamos buscar água, e reventar as mangueiras, chegava lá cima com pouca pressão, até com baldes, apagávamos o lume, entre a ajuda da aldeia, nunca mais, são coisas para esquecer, mas tínhamos boa, boa corporação, tínhamos bons comandantes, bons colegas, nunca havia nem altos, nem baixos, e lá íamos, tocava a cirana, parecíamos todos, como, desse dia, quando herderam as abelhas, em São Mateus, éramos quatro bombeiros no incêndio, e era eu e o comandante, e mais dois, e quando o vento de vira, que nos cercou, eu disse, comandante, fuja, e prendia a agulheta, aliás, a mangueira no jipe, e disse, fuja, arranque, e deixava dois homens lá dentro, pois eles que estavam lá dentro, agarrados à mangueira, salvaí-os, senão, iam com umas abelhas, tenho mais passagens assim, mas, nós, como eu conto essas histórias, há mais colegas, conta outras mais. A vida é feita de histórias, aqui ficou o registro de memórias, que apesar dos tempos serem mais difíceis, não é razão para que não se recordem com saudade, momentos trágicos, como também momentos de humor, e camaradagem desta profissão, muitas vezes ingrata, que é a de ser bombeiro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto